Música Aliante, olha você que tá no balanço cidade agora meio dia, chegamos aqui agora no local do crime O jovem encontra-se esfaqueado aqui no chão Meu senhor, eu tô vivo, me ajuda aqui Ele não é ladrão não, senhor, ele teve fome em far Olha que moradores do local indignados aqui com a situação, hein O descaso aqui do homem que recebeu as facadas Meu senhor, eu tô vivo, me ajuda aqui a levantar Ele agoniza aqui pedindo ajuda dessas pessoas, os transeuntes Olha os transeúteis passando, você tem uma vergonha aqui, hein Minha senhora, vamos ajudar um menino Tem jeito que morrer, olha o homem está morrendo aqui agora ao vivo, hein É parte para com essa palhaçada aí, rapaz O descaso, minha senhora, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, que eu tô no programa de meia-dia Já é 11h30, já, e não aconteceu nenhuma desgraça hoje, rapaz Oxe, o pessoal que tá em casa, vocês não vêem uma pessoa morta ao horário de meia-dia, nem almoça